Música 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 Bem galerinha, Roosevelt Potter aqui no Monster Hunter World E é isso aí galerinha do Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma build, mais uma bela build É, mais uma bela build aí Build agora e voltada a lança Essa build top de lança Essa build vai ser anti-xenogiva É galera, anti-xenogiva, é anti-xenogiva Beleza galera, é a build de lança que eu montei aqui anti-xenogiva E é isso galera, vamos estar falando da build aqui, como é que ela está E vamos testar no xenogiva Infelizmente o xenogiva vai ser o xenogiva normal, não é o AT Infelizmente não é o AT, é o normal Beleza galera, então é isso aí Antes, lembrando, não esqueça daquela chinelada no joinha Galerinha, quem puder chamar os amiguinhos para se inscrever no meu canal Vim conhecer o canal Eu agradeço demais Então vamos embora, vamos ver como é que está essa build Vamos lá Eu estou utilizando Krista Tarot do Odogama Krista Tarot do Odogama Essa bela arma aqui Belíssima arma aqui que a gente pega lá na Curve Tarot Eu achei ela bem interessante E vamos testar essa build aqui Vamos testá-la Vamos testá-la aqui Para ver se ela vai ser boa Entendeu? Porque ela acrescenta mais 20% de defesa E já tem 30% de afinidade Então eu achei legal Eu achei legal Eu achei legal Então vamos testar aí Na Xenogiva Porque a Xenogiva recebe qualquer tipo de dano Então vamos testar essa Essa lança Porque ela não tem dano elemental O dano dela é cru É sem elemento Então vamos embora E amuleto Eu estou usando amuleto de mente clara Galerinha Porque esse amuleto Ele vai nos possibilitar de Bloquear o calor Bloqueio de calor Isso quer dizer que a gente pode ficar andando naquelas lavas lá derretidas Que o Xenogiva Ele atira pelo chão Então isso vai possibilitar a nossa caminhada nessa lava sem tomar dano Então por isso que eu estou usando amuleto de mente clara Eu acho interessante pôr na build Manto rocha firme e temporal Os dois Agora vamos embora Agora vamos para o set Estou utilizando a coroa da Imperatriz Y Infelizmente eu não tenho aqui a armadura da Imperatriz Gama Então estou utilizando a Berta mesmo Coroa da Imperatriz Gama pelo desempenho máximo O desempenho máximo aumenta o ataque quando sua barra de vida estiver cheia Vamos fazer esse teste lá para ver se vai dar resultado Vamos embora E também pela graça da Luna A graça da Luna aqui vai nos proporcionar limites de vigor Que isso que é muito bom Limitezinho de vigor E vamos lá A armadura infelizmente eu queria ter posto a armadura Gama Da Luna E não tenho Só tenho a Beta Então botei a Beta Avambraços aqui de Kaiser Beto Também tem desempenho máximo Achei interessante pelo desempenho máximo também Vamos ver mais aqui o que nós temos Temos aqui o cinturão do Vorazak Gama Gamazinha aqui Por causa do olho crítico Já vem com o olho crítico aqui Nível 2 Afinidade Velocidade de regeneração Legal também Isso é bom Bem bacana E perneiras da Imperatriz Aqui Alfa Pelo reforço de vida Então esse aqui é o 7 Que eu estou utilizando aqui Para a gente ver se vai funcionar Contra o Xenogiva Beleza galera Então esse aqui é o 7 Vamos lá para os adornos Vamos para os adornos Que esta tarota está usando Muro de ferro Reduz empurrões Eu consumo de vigor bloquear Eu acho que é interessante Eu acho interessante Então estou utilizando aqui Uma muro de ferro Na coroa Duas muro de ferro E uma joia de regeneração Na armadura Três joias de resistência a dragão Nos braços Vitalidade E duas muro de ferro Essa joia aqui É interessante A gente pôr galera A joia de escudo 2 Que vai permitir Que a gente bloqueie Para a gente bloquear Aquele Kamekameha Que o Xenogiva manda Sem essa joia Não tem como bloquear Galera Agora com essa joia Vocês vão ficar tranquilos Que vai poder bloquear Aquele Kamekameha De boa Tanto lateral Que ele vai E varre a tela toda Como aquele de frente Então é muito bom Muito boa Essa joia essencial Tem nessa build Se não Vocês não vão poder bloquear Né Eu acho interessante É No cinturão também Duas especialistas Joia sem elemento 2 Como Eu estou utilizando aqui Né A Cristian Tarot Do Ordo Gama Que não tem Elemento nenhum Ele Essa joia aqui Vai reforçar Ele dá um reforço Não elemental Então é interessante Mais uma joia especialista Aqui também Nas perneiras Galera Essas são as joias Que eu estou utilizando E as habilidades Estão ali Bloqueio está no máximo Desempenho máximo Também Alcance amplo Vem por causa Das armaduras É uma boa build Também de se jogar Né Em cop Porque já tem Alcance amplo Né Vai Pega o camaradinha Que está lá Tomando bastante dano Toma um potezinho Que você vai conseguir É Recuperar a vida Do amiguinho Reforço de vida Está no máximo Velocidade de regeneração Também Resistência a dragão Também está no máximo Galera Beleza Buildzinho aqui Que eu montei É Não Infelizmente Não tem como Pôr aqui Exploração de fraqueza Né A não ser que eu tire Alguma joia Daqui Mas Aí que está É essencial Eu acho que é essencial Essas joias Então eu não vou tirar A única coisa Que eu botei Aqui foi Joia especialista Olho crítico Está em 3 Né Para aumentar um pouquinho Ali A afinidade Aqui Da nossa Do nossa lança Beleza galera Então é isso Vamos então partir lá E vamos ver Como é que vai ficar Beleza galera Então vamos que Vamos para o Xenogiva E vamos ver Se essa build aqui Ela vai dar resultado Valeu galerinha Então vem comigo E vamos para o bichão Vambora Não Vamos que vamos Galerinha Inclusive eu posso ter aqui Testando mais uma build Build aqui Anti-Xenogiva Aqui De lança Quase esqueci de gravar Galera Eu lembrei aqui No momento da luta Vamos lá Vamos continuar Eu lembrei no momento Da luta galera Vamos continuar Vamos continuar Tomei um tapa dele aqui Sem problema Eita Nós Vamos que vamos Galerinha Deixa eu me recuperar Aqui Infelizmente eu gravo Esqueci de gravar Aqui Quase esqueço Né Opa Tá meio complicado Galera Fazer um negócio Aqui no meio Pronto Vamos lá Agora deixa eu Agora eu voltei Agora eu voltei Pronto Agora sim Boa De lança Nele É chato Galera Vou te contar É chato Pegar ele na lança Ele é muito chato Melira Ele émbrado ¿Vais aí? É? É É É É É É É precisava afiar a arma, mas como ele tá dando esses mole vou partir pra dentro é uma luta demorada é uma luta bem complicada que a lança de vez não chega até ele a lança é mais lenta agora tem que ficar aqui pra amolar a arma vou ficar bem aqui acho que dá pra gente amolar pronto ele fica pra lá e pra cá, ele não para nossa defesa tá boa sentiu, hein sentiu ali eu queria tentar arrancar o rabo dele eu vou tentar arrancar o rabo vou tentar arrancar esse rabo dele nossa defesa tá uma beleza é difícil é difícil sentiu, sentiu agora é hora de bater agora é hora de bater pega se faz pega se faz é aqui, criança eita, nós essa luta promete, galera tá切 right tá tá veja que Abadinha, sem problemas. Deu tempo de sair, oh chatão, vai, deixa eu correr para encher meu life, por completo, nessa hora eu queria estar lá, mas era para afiar a arma bem mais rápido, mas tudo bem, sei que eu vou estar mandando aqui, porque demorou muito a afiar a arma, mas pelo menos eu consegui afiar, demorou muito tempo para tentar afiar a arma, bom, a defesa estava aberta, não que beleza né, tá uma beleza galera, defesa, jogar de lança nele não é mole não galera, é complicado demais, lança é muito lenta. Muito lenta mesmo a lança. Bora, caiu, 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 ah ele escondeu o rabo, a calda dele está escondida galera, puxa, escondeu a a calda ali não deu, não deu, não deu, pronto, round 2 agora, escondeu o rabinho, ainda vou conseguir, ainda vou tentar arrancar o rabinho, tá indo hein galera, tá indo devagar infelizmente, esse de lança aqui é bem chatinho de matar ele, bem complicadinho de lança, lança é uma arma muito lenta, bem lenta e ele é um bicho que ele fica para lá e para cá e não para, ele fica para lá e para cá e corre, ele sendo um bicho grandão, ele é complicadinho também ó, cortei, cortei, eu queria fazer um vídeo, pronto, aqui é o rabinho, agora, agora a gente só ficar aqui na mão, nas partes aqui, brilhante, sentiu, Eita, vambora Nossa, como é chato matar esse bicho de lança galera, nossa senhora, é muito, muito chato, muito chato, muito chato, muito chato, é muito chato galera, você não tem ideia, tá dando muito bom também, mas é chato, é chato, Ele não para, ele não para com esse, é chato, é chato, sempre tem que dar essa corridinha, quando ele for para longe, Sentiu hein, essa ele sentiu, Dá aquela afiada, infelizmente, eu tenho que estar afiando direto essa arma, mas até que a afiação dele afia rápido, não demora não, afia rápido, vou tomar mais um negocinho aqui, só para garantir, Opa, pegou, 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 Quebrou de novo, dando 35, 43 de dano ali no peito né, nas partes prateada, tá dando 41, 54, tá com bom dano, tá com bom dano galera, Opa, 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 vai de novo aí, ele não para, é grandão é ele mas o que beleza bom que ele está sentindo, está pegando mesmo nele opa, é agora que dá mais dano eu precisava afiar a arma, mas está dando dano muito bom aqui, não vou afiar ainda não, olha é o perto de mim, 63, 51, 79, caiu de novo, belo dano hein galera, felizmente eu tenho que afiar a arma agora, está indo para vermelho, mas vou ficar mais um pouco aqui agora é hora de afiar beleza beleza, aquela afiação boa, agora a gente vai partir para cima estou sentindo hein opa errei duas vezes aqui uhul, estocada boa hein vou ficar aqui para pegar na cabeça, felizmente essa lança ela perde a afiação muito, muito rápida, mas ela dá uns danos muito bom, muito bom, estou gostando dela porque ela dá um dano muito bom bom bom, preciso agora me tomou um negocinho tomou um negocinho já tomei muito dano afia a arma de novo vou afiar aqui também que ela afia rápida né, ela pode ela acaba rápida a afiação mas ela é uma arma que a afiação dela é para afiar rápido sem problema apertei o botão errado tá resistindo bem o dano nossa, de novo ele vem com esse tapa dele aqui temos então O que é isso? Opa, vamos lá, tomar mais um negocinho Boa Aproveitar que estou aqui mesmo, vou dar aquela fiada aqui Ah, peraí bicho, deixa eu afiar a arma Ele entrou com a cabeça dele Pronto Vamos lá É, o desempenho máximo aqui Está ajudando porque eu tenho que manter meu life cheio, né? De vez em quando ele dá uns toquezinhos Ele bate em você E tira o seu... O seu life Mas... Pode estar meu manto aqui? Vamos embora Mas está dando um belo dano Disse pin máximo vem da armadura, né? Então... E aí Vamos lá. Sentiu bem, hein? Ficou vermelho de novo. Não defendi. Ficou vermelho de novo. Xenogiva. Olha só, hein? Não foi no Xenogiva AT, porque ele não está aqui, senão eu testaria no AT. Mas até que a build funcionou. Pô, eu botei desempenho máximo, né? Para quando meu life estiver cheio, dar mais dano dele. Até que ficou legal, né? Não ficou ruim, não. Mas aí, até que resolveu. É chato de matar ele de lança? É chato, porque a lança é lenta, né? E até a lança armar, desarmar... E você tem que... Essa lança perde a fiação rápida também, né? Mas, em compensação, ela para afiar ela também é rápida. Não é rápido para perder e rápido para afiar. Então, não é tão ruim. Então, tá aí, galerinha. Mais uma build feita. Eu achei boa. Bacana, testada. Eu gostei dessa build. Gostei dela. Ficou legal, né? E é isso. É isso aí, galerinha. E até a próxima build, então. Belezinha? Valeu e fui!